Olá a todos do meu Brasil! Galera aí, hoje é o aniversário de Francie Leide, Leidinha de Andinho de Bulhões, minha esposa e para ela nesse dia do seu aniversário eu queria cantar uma música que eu fiz para ela no dia dos namorados, como todo o Brasil já conhece, que é a música, ela fala assim Eu casaria de novo, com você meu bem, eu casaria de novo, só pra calar a boca e a língua do povo Com você meu bem, eu casaria de novo, aí eu digo sim, seu padre essa mulher eu nunca digo não Só ela tem a chave do meu coração, jogou a cópia fora pra ninguém abrir Canta comigo! Eu casaria de novo Vai dar tudo? Certo!